RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar fazendo um exercício a respeito do multiplicador de Lagrange. Na aula passada, nós vimos que uma empresa queria construir um certo material cuja a mão de obra era 20 reais por hora e que o aço para construir esse material custava 2 mil reais cada tonelada. Enfim, nós resolvemos algumas coisas e chegamos nessas duas equações. Mas, para resolver o sistema, ainda precisamos de uma terceira equação, que é essa equação de restrição. E, quando resolvermos isso, vamos encontrar o λ, o a e o h. E eu posso descer aqui e começar a simplificar as coisas. E a primeira que eu vou simplificar é essa igualdade. E, para isso, eu vou dizer que u é igual a a sobre h. e, com isso, eu consigo reescrever essa equação como 200 terços que multiplica u elevado a 1 terço e que é igual a 20 λ. E essa segunda equação eu posso simplificar também. mas, note que aqui nós temos h sobre a, o que significa que eu posso escrever 100 terços que multiplica u elevado a menos 2 terços e isso é igual a 2.000 λ. E eu ainda posso multiplicar toda essa igualdade por 3 200 avos. e, com isso, eu vou cancelar essa parte. E, quando fazemos isso, vamos ficar com u elevado a 1 terço igual a 3 décimo de λ, já que eu multipliquei isso aqui por 20 e simplifiquei. Então, deixa eu dividir essas duas coisas. E também posso multiplicar toda essa igualdade por 3 centésimos. E, quando você faz isso, esse 100 terços é cancelado. E, aí, vamos ficar com u elevado a menos 2 terços. E, multiplicando aqui, vamos ficar com 2.000 vezes 3, que dá 6.000, e dividido por 100 dá 60. Então, igual a 60 λ. E o que podemos fazer com essas duas coisas? O que podemos fazer é multiplicar essa aqui por u elevado a 2 terços e essa aqui também. Ou seja, também multiplicamos por u elevado a 2 terços. E, quando fazemos isso, nessa parte vamos ficar com u igual a 3 décimos, que multiplica λ vezes u elevado a 2 terços. E, aqui, vamos ficar com 1 igual a 60 vezes λ vezes u elevado a 2 terços. Isso porque, quando multiplicamos u elevado a 2 terços por u elevado a menos 2 terços, isso vai ser igual a 1. E note que ambos os membros da direita são bastante parecidos. E o que eu vou fazer agora é multiplicar esse lado direito de modo que ele fique igual a esse lado direito aqui. E como eu posso fazer isso? Simples, eu vou multiplicar toda essa equação por 200. E, aí, vamos ficar com 200u igual a 60 vezes λ vezes u elevado a 2 terços. E, com isso, essas duas equações têm o mesmo lado direito. E o que isso quer dizer? Se esse lado é igual a esse, então esse aqui tem que ser igual a esse. Portanto, podemos dizer que 200u é igual a 1. E quem é u? u é a sobre h, não é? Então, podemos dizer que 200 que multiplica a sobre h é igual a 1. E isso é o mesmo que dizer que h é igual a 200 vezes a. E, agora que conhecemos isso, devemos utilizar essa restrição. Eu posso até repetir ela aqui. E, aí, nós vamos ficar com 20h mais 2.000 vezes a igual a 20.000. E, agora, basta substituir isso aqui no lugar do h. e, aí, vamos ficar com 20 que multiplica 200a mais 2.000a igual a 20.000. E 20 vezes 200 é igual a 4.000 mais 2.000a igual a 20.000. E, aí, 4.000 mais 2.000 é igual a 6.000 vezes a igual a 20.000. E, aí, o a vai ser igual a 20.000 dividido por 6.000, e que podemos simplificar ficando com 10 terços. E, agora que conhecemos o a, podemos descobrir o h. h é igual a 200 vezes a. Então, 200 vezes 10 terços. E, multiplicando isso aqui, vamos ficar com h igual a 2.000 dividido por 3. Portanto, o h é igual a 2.000 terços e o a é igual a 10 terços. Pronto, resolvemos o nosso exercício. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!